Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gabriel! Quantos anos você tem, Gabriel? Quanto é assim? Quatro anos! Bom dia, gente! Acabamos de acordar. Sim! Hoje me dei ao luxo, meu gostoso, de acordar mais tarde. Agora são... Acabou a energia ontem. Eu tinha arrumado um relógio. Oi! São nove e trinta e sete. Vou tomar meu café da manhã com meu amor. Vou fazer aqui um misto quente pra gente. Hoje... Eita, filho! Hoje iremos na casa da minha cunhada. Vai ter caldinho da parte do Cláudio. Espão do irmão do Cláudio. E eu vou fazer caldinho de mandioca carne moída. Que é o nosso preferido aqui de casa. Então, é o que eu vou fazer. Eu já vou até tirar as mandiocas do congelador, né, querida? Porque sim. Pra ir descongelando. Ó. Essa aqui é da horta lá da minha avó. Sem agrotóxico. 100% natural. Filho, você quer esperar amanhã assar os pão de queijo pra gente comer? Não. Não quer pão de queijo? Não. Não? Mas vai demorar um pouquinho. Dá pra esperar? Tá. Ó, eu vou pôr passar. Tá bom, ó? Você aguenta um pouquinho? Pode dar esse comer? Sim. Vou uns pãozinhos de queijo aqui passar pra mim e pro Bieta. Agora que eu vi que o Cláudio comprou um saquinho de pão de queijo. E eu vou falar pra vocês nosso sábado. Como é que vai ser. Se você caiu aqui nesse vídeo do nada, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Viviane Barbosa. Eu mandei o Gabriel Barbosa de Assis. Tem esse menino lindo ali, ó. Que já se apresentou. Gabriel Barbosa de Assis. Sou casada com meu esposo. Que está trabalhando. Chegou tarde ontem de São Paulo. Fé da mãe. Não colocou o lixo pra fora. É a única missão que eu deixo pra ele fazer, gente. E ele ainda não consegue. Agora eu tenho que ficar com esse lixo aí até segunda-feira. O Senhor Jesus. Aqui a gente aborda de tudo um pouco. Maternidade, vlogs, faxina, reeducação alimentar, dieta, academia, aula de dança. Maternidade, já falei. Vlogs, passeios. Tudo um pouco. Comprinhas. Então, você vai se encaixar aqui de algum jeito. Porque a gente fala de tudo aqui. E é isso, meus amores. Deixa o like aí. Se inscreva no nosso canal. E me siga nas redes sociais. Vem fazer parte do nosso cantinho. Tá bom? Então, bora lá pra esse pão de queijo passar. Vê! Coloquei aqui o negócio. passar um cafezinho, pão de queijo já tá ali no forno, já separei aqui a roupa que eu vou lavar porque ontem eu fiz faxinão na casa, até gravei pra vocês, provavelmente já vai estar no canal antes desse vídeo, então hoje eu vou cuidar das roupas, que também não é muito, é só isso aqui nossa, e depois esse do Biel, vai dar três lavadas de máquina, que aqui é as coloridas, roupa de cama e as roupas de serviço, pode colar separado, e depois tem o cestinho do Biel também, que uma lavada só já lava tudo, e é isso, vou pôr essas daqui primeiro, já vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amor, isso ficou pronto o nosso pão de queijo, ó, tá me ligado, isso aqui é pra ser requeijão, ó A gente vai comer aqui agora Gente, já volto Amor, isso eu tô tomando meu bug, eu precisava registrar isso aqui com vocês Gente Eu tô até com vontade de chorar, porque isso pra mim é a morte, né Eu tenho um negócio com meu cabelo Um negócio, um amor por ele, sabe Nossa mãe Tanto que Eu morro assim, de vontade de cortar, mas eu não tenho coragem, sabe Porque eu amo meu cabelo Amo mesmo, amo mesmo E toda vez Que eu lavo, que eu penteio ele Que eu tenho que pentear ele antes de eu passar shampoo, né Porque ele já é um cabelo enrolado Já tá tudo embaraçado, que vai fazer uma semana que eu vou lavar o cabelo É que eu fiquei ruim, então não tava nem querendo lavar E eu fui pra academia e falei, ah, não vou lavar, né Aí tava podre Vocês imaginam Aí eu fui pentear o coitado Pra poder passar o shampoo, né Pra não ferrar com ele Olha o tanto de cabelo que caiu Vou mostrar pra vocês Dá pra fazer um... Quase com a peruca De tanto cabelo, gente É sem exagerar mesmo Olha isso aqui, tem que estar ruim Vou mostrar, calma Gente, olha Isso aqui não sai, tá Isso aqui não adianta Tá, não é sujeira, não Manchou o piso mesmo Não sei como Não sei Aqui também Porque foi o inquilino Não me pergunte como Atrás do meu pé aqui também Que eu não posso mostrar Que eu tô tomada, né Gente, pelo amor de Deus, né Aí, olha 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 o tanto de cabelo Ai, meu Deus do céu Tô com vontade de colar Tô de novo na minha cabeça com cola Olha isso, gente Pelo amor de Deus A gente tem uns mil fios de cabelo ali Deus do céu Aí eu vou usar esse shampoo aqui, ó Da 3CM Ver se é bom Aí depois eu faço escala, né, gente Que eu amo esse creme da escala É aquela maionese capimata E eu tô lá na sala, quietinho Vamos ver até quando Terminar aqui meu banho Ai, molhei minha tela Já volto Amores Já são, ó Medi 52 Tô esquentando aqui comida Deixa eu abaixar o fogo Eu tomei banho Hoje Eu até me maquiei, gata Finalizei o cabelo Já fui no mercado com o Biel Peraí que a mãe não lavou isso aqui Acabei de ir no mercado Deixa eu lavar aqui Ó As coisas que eu peguei, gente Isso daqui E aquele boneco Do Gabriel Deu 50 reais, ó Sobre os 50 centavos Falar pra você, gente 7 reais isso daqui 6,99 Aí peguei esse cacau aqui, né Chocolate Chocolate, né 100% cacau Pra fazer bolo Nunca usei Vamos ver se é bom Não tinha daquele outro lá Esqueci o nome lá Que é do bom mesmo Então tinha isso aí Aí vou almoçar aqui com o Biel Agora Tô lavando roupa E é isso Vou fazer um bolo Já volto, queridas Moriz Vou fazer aqui o bolo de chocolate Vou usar 3 ovos 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara e meia de açúcar refinado 1 xícara de cacau Esse aqui De chocolate, né Esse aqui é 70% 250 ml de leite E 1 colher de fermento em pó Esse aqui vai ser pra massa, tá bom A gente vai Igual eu sempre falo pra vocês Vou bater os líquidos primeiro O leite O ovo E o açúcar E a gente vai acrescentando a farinha E a chocolate aos poucos E por último O fermento, tá bom Tô cozinhando ali a mandioca Espero que vocês consigam me ouvir, né Eu vou fazer nessa forma aqui Pequena mesmo, ó Limpei ela Tanto que deu, né Que meu braço não aguenta E é isso Bora lá Amores, vai 3 quartos de óleo também, tá Que eu esqueci De mostrar Ó, vou colocar o leite Os ovos O óleo E o açúcar E vou bater E depois eu vou acrescentando A calhice frio E depois eu vou acrescentando 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 Amores, estamos aqui no posto Vemos aí com pouco combustível, né Que amanhã a gente vai fazer o passeio Que eu vou revelar pra vocês, né Só amanhã E a gente vai no mercado também Comprar as coisas pra levar Hoje também tem o caldinho lá na minha cunhada Igual eu falei pra vocês Tem que comprar a carne Pra mim fazer Que eu vou fazer de vacatolada A mandioca eu já cozinhei O bolo já assou Agora eu só vou lá pra fazer o recheio E comprar as coisas pra gente levar Espera o pãozinho E é isso Vou mostrando pra vocês A gente tem lá no mercado Lá no tacadão Pra buscar suco cubião Já colocamos o combustível no carro Ó Tá em quinta até O ponteirinho foi até lá no Né amor? Até saiu Só o quarto tá perto Nossa, tá nisso Trocamos o vidro do carro Caramba, agora Tô achou até a outra minha também Gente Trocamos o vidro do carro Tem senso filme Mas pobre é uma desgraça, né amor? O pobre não tem um milho de paz não, gente O Claudio foi viajar pra São Paulo ontem Ó, tá vendo a bolinha ali no vidro já? Ali ó O caminhão passou Pula uma pedra bem no vidro Fez o credito, gente 600 reais Foi 600? 600 reais Tudo bem que é o original da Volkswagen É O Claudio falou que não vai pôr em seu filme não E vai ver se consegue tirar aquele Aquele trincar Não, se eu for pôr o filme vai ser um filme clarinho Aí vai até disfarçar, né amor? Ah, mas disfarçar não é só Mas você é a raça Mas você é a raça Ai, eu não tenho muito Ai, eu não tenho muito Mas você vai tirar pra tirar, amor? Talvez não é Tem que ver, cara, tem que ver, né? Vocês já repararam que parece nosso dedo? O nosso dedo foi feito certinho no buraco do nariz? Para! O seu dedo já não cabe no meu nariz O seu dedo cabe no seu nariz Não é cabuloso? Faça um teste pra vocês verem O nosso dedo É do tamanho certinho do nariz É verdade, olha lá o outro Enfiando o dedo no nariz Tá tirando o meu tutuzinho Tá tirando o tutuzinho Repare, enfim, o dedo É só o nariz mesmo? O que que tem? Tá certinho É o tutu do nariz Ai, que nojo Mentira, nem tem tutu Alimpei seu nariz Eu peço Que isso, gente Repare isso Tem que enfiar o dedo no nariz De alguém pra você ver Olha lá, ela limpou o meu nariz Vai molhar o carro Tchau, tchau Tchau, tchau Amor, já chegamos em casa Super atrasada Mas a gente tá na casa Da minha cunhada Sete e meia Já são seis horas Tô fazendo caldinha ainda Não sei o que que eu vou fazer O Bial tá ali fazendo cocô Vou dar um banho nele Cláudia tá estendendo a roupa Pra mim lá no fundo Pra ajudar Tamo sem água Aí tem água da Cátia, né? Mas a daqui fica super lerda Tô afetando aqui a carne, ó Já abati a mandioca Deixei ela com uns pedaços Bem rústicos Assim, ó Vou mostrar pra vocês O que a gente pegou Eu fico nervosa Me dá uma crise de tosse Papel, toalha Ketchup Sabão e pó Peguei essas vasilhas Aqui, ó Bem resistentes, ó Que é pra gente levar amanhã Pro passeio que a gente vai fazer Vou pôr o bolo aqui Aí pegamos duas bolachas Cláudia comeu uma Isso aqui pro vaso Pasta pro Biel Pegamos esses daqui Pra levar também Pro nosso passeio de amanhã Porque ele pode ficar Bastante tempo fora da geladeira, né? Seis horas Três requeijão Que você pegando três Isso aí é por dez reais cada pote Então a gente pegou três Cinco cremes de leite Maionese Desinfetante Esse desinfetante é maravilhoso Amaciante Aí também pegamos buchinha Leite de coco Aí isso aqui foi em outro mercado, tá? Pegamos uma água Pegamos esse packzinho aqui, ó De... Dessa aguinha aqui Que é tipo H2O Aí o Cláudia pegou de coca Pão E suco Aí isso aqui foi em outro mercado A gente pegou no Piratininga Pra fazer nossos lanchinhos Pra levar amanhã, né? Isso aqui também foi lá Aí eles também pegaram Uma batata que tá ali E pegamos uma coca Pra eles tomarem A mussarela O Cláudia falou Que ela é mais barata Ó o dono de casa ali, ó Dobrando os paninhos Pegamos também Papai Jane E é isso Vou fritar aqui a carne Vergenizar isso aqui E já volto a falar com vocês Na hora só que a gente estiver saindo Gente, não vai dar pra me ficar filmando Porque eu vou perder muito tempo Tá? Até daqui a pouco Gente, acabei de chegar aqui, ó Na casa da cunhada Ai, tô muito chateada A gente ia fazer um passeio amanhã Amor, fica de olho nele Pra ele não ir lá Que eu tô aqui no corredor Porque tá com as panelas ali na beira Sim, não tem problema A gente ia fazer um passeio amanhã, né? Mas o Cláudio olhou lá Parece que a previsão de tempo é chuva Vocês acreditam? Tô chateada Porque é longe É em outra cidade, né? Né, amor? A gente ir Vamos acordar amanhã E esperar pra ver Como é que vai estar o tempo Pra ver se vai dar pra ir ou não Vamos comer a caldinha Que eu tô com fome Vou tirar pro Biel E depois eu... E depois eu tô com fome 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 11 horas. Miozinho vai tomar um banho. Voltou a água. Graças a Deus que tinha acabado, né? Ai, pode queimar o chuveiro. Meu Deus do céu. Eu vou fazer agora a cobertura do bolo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amoriz, o bolinho ficou pronto. Nossa, deve ter ficado gostoso, viu? Vou pôr na geladeira. Não dá pra comer agora, porque a cobertura tá muito quente, né? O bolo tá frio porque eu fiz e fui pra casa da minha cunhada e ficou na geladeira. Mas a cobertura tá muito quente, eu adoro a barriga. Experimenta aí, experimenta aí, experimenta aí, experimenta. Não volta a colher, não. Ficou bom? Ficou bom? Tomou um capão de água, hein? Molhei toda a boca. Molhei a roupa. E é isso, gente. Meus baby hair. Ai, meu pai. Não vejo isso aqui crescer. Que desgraça que eu fiz no meu cabelo. Cláudia acabou de dar banho no Biel. Vou finalizar o vídeo que eu vou tomar o meu banho agora e tirar essa maquiagem. Tô cansada. A Cláudia também tá cansada. E eu espero que amanhã o tempo acorde bom pra gente fazer o nosso passeio. Porque senão vai ter que ficar pro domingo que vem. Eu tô bem chateada. Eu e o Biel porque a gente tava muito ansioso. Só que o Cláudia olhou na previsão do tempo e onde a gente vai vai estar com o tempo de chuva o dia inteiro. Amanhã aqui também é onde a gente mora. Tá dando que vai chover. Não dá pra entender, né, gente? Porque o céu tá estrelado. Igual eu já falei pra vocês, né? A previsão do tempo é Deus. Não dá pro homem querer adivinhar se vai chover ou se não vai. Não tem essa, não. A previsão é Deus que sabe, entendeu? Então a gente tá na confiança que amanhã a gente vai acordar e vai tá um solzão. E lá também vai tá. E vai dar pra gente... Então eu não vou arrumar nada. Amanhã eu arrumo rapidinho, né? Porque eu sou super rápida, vocês já sabem, né? Então eu arrumo as coisas amanhã rapidão e a gente vai. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, com o Biel, com o Cláudia, com a nossa família. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até os próximos.